Como saber se são os espermatozoides a causa que está impedindo a gravidez de vocês? Hoje, 40% dos casais que chegam no nosso consultório para tratamentos de fertilidade têm uma dificuldade exclusivamente nos espermatozoides do marido. E eu quero que vocês entendam todos esses detalhes nesse vídeo. Quando falamos de espermatozoides, parece que eles não fizessem parte da fertilidade. Esse é um ponto muito, muito negligenciado, tanto por médicos como também pelos casais. E em especial, quero dizer que os maridos, eles assumem que os espermatozoides sempre estão normais. Mas vocês sabiam que 40% das causas de infertilidade são pelo fator masculino? São pela falta de uma boa quantidade de espermatozoides ou pela baixa qualidade dos espermatozoides? Então, de 10 casais, 4 têm causa exclusivamente masculina. E os outros 2 têm causa masculina e feminina combinada. Então, a cada 10 casais, 6 terão algum fator masculino para cuidarmos. Acredito assim que vale a pena avaliar muito bem todos os parceiros. Os espermatozoides têm um papel crucial na fertilidade. Eles precisam percorrer uma longa distância, desde a vagina até a trompa, onde se encontra com o óvulo e se produz a fertilização. Mas, para isso acontecer, precisamos de alguns parâmetros dentro da normalidade. Ou seja, os resultados do espermograma devem estar normais. Mas, quais são os padrões normais? Vamos primeiro entender que os mais importantes são a quantidade, e aqui nós vamos avaliar o volume do ejaculado, a quantidade de espermatozoides por mililitro, e esperamos 1,5 a 5 mililitros de volume total ejaculado. E na concentração, ou seja, a quantidade de espermatozoides em 1 mililitro deve ser maior a 15 milhões. E agora, o segundo ponto é que é tão importante quanto a quantidade, é a qualidade dos espermatozoides. E aqui queremos dizer, a maneira que eles se movimentam, ou seja, nadan e avançam, o que chamamos de motilidade. E ela deve ter, 32% dos espermatozoides devem ter uma motilidade progressiva, ou seja, quando eles nadan, eles avançam. Porque também temos outros espermatozoides que se movimentam, mas não avançam, eles giram, por exemplo. E esses últimos não ajudam, por mais que eles estejam presentes, nas chances para você engravidar. E o segundo fator de qualidade, também, que avaliamos no mesmo momento no espermograma, é a forma dos espermatozoides. Chamamos de morfologia, e aqui existe muita discussão, porque segundo o laboratório, pode ter uma ou outra maneira de avaliar. E às vezes eles consideram normal, e em outro laboratório, o padrão é diferente, o padrão de qualidade mais atualizado hoje, considera que devemos ter pelo menos 4% dos espermatozoides com uma forma oval, considerada a forma normal. Mas termos o mínimo necessário, significa que está normal? É muito frequente que meus pacientes cheguem na consulta dizendo, doutor, comigo e com meu marido está tudo normal, mas faz 3 anos que tentamos em casa, e não conseguimos engravidar. Primeiro, se realmente estivesse tudo normal, já teriam engravidado. E segundo, aqueles valores que dizem normal no espermograma comum, não são tão normais. Mas é aqui onde vamos entrar num tema difícil, porque vocês vão me perguntar, mas então, o normal que o urologista ou ginecologista falou, não é normal? Então, aqui temos também dois pontos para discutir, assim podemos entender essa situação. O primeiro, às vezes alguns detalhes do espermograma não estão descritos, como por exemplo, a morfologia, ou seja, a forma do espermatozoide oval, e este é um parâmetro fundamental para definir as chances de gravidez. E o segundo, é que os valores de referência na imensa maioria dos laboratórios correspondem ao mínimo necessário, para que uma pessoa não seja considerada doente, ou com alto risco de infertilidade. Por exemplo, se falamos de quantidade, 15 milhões de espermatozoides por mililitro é considerado normal. E se eu tenho 14 milhões e 500 mil, não quer dizer que eu engravide menos, quer dizer que já sou considerado doente, ou que algo está muito errado e minha chance é muito inferior ao normal, quando teria mais de 15 milhões. Mas então, quando eu estou normal com 15 milhões, não é normal? Sim, é considerado normal, mas estou bem longe da média, que é o valor onde sim temos mais chances de gravidez. Então, estar só acima do normal, perto daquele limite, quando isso é pouco, não é nem perto da média. O mínimo, a média. São estes os que nos dão maiores chances de gravidez. Então, muitos homens com valores normais, mas longe da média, tranquilamente podem não engravidar por essa causa. É aqui, é quando começar a perguntar do estilo de vida, como se dorme pouco, se bebe álcool com frequência, se não faz atividade física nenhuma, come alimentos do delivery todo dia, tudo isso interfere diretamente na qualidade dos espermatozoides e na chance de gravidez. Entendi, doutor. Mas como posso saber se tenho ou não alterações? Se realmente a causa é a quantidade ou a qualidade dos espermatozoides? Sempre, e sem dúvida nenhuma, laboratórios de qualidade, e mais ainda, se são laboratórios de reprodução humana, você terá um espermograma detalhado, com informação suficiente para diagnosticar e tratar a dificuldade que impede a gravidez. Buscar um especialista em fertilidade é o passo mais importante para vocês realizarem o sonho da gravidez. Essas informações são de extrema importância para vocês procurarem a ajuda necessária. Deixem o link nesse vídeo para que vocês consigam mais detalhes e mais informações. E aí